Fala galera, beleza? Aqui é o Duda. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou o novo serviço da Duda Cell na Xiaomi UI, beleza? Vamos lá. Xiaomi UI. Tô com duas aqui, essa é a minha, que eu usei de cobaia e infelizmente ela morreu. Essa daqui é a do cliente que a gente fez o serviço, acabou de fazer, tá? Vamos lá. Ó, antes, né? Quando a gente fazia a adaptação anterior, ó, entrada P1 estéreo, certo? A gente tentou colocar aqui, aqui eu tentei várias formas, mas foi o que deu pra fazer, P1, na época, né? Funcionou, funcionou legal, o áudio ficou muito bom. Só que, infelizmente, ó, ó, tá vendo esse pipipipi? Infelizmente, nessa antiga adaptação, a gente tinha que eliminar, né? Pra ficar legal, o áudio legal. Na nova, vocês já viram que fez o pipipi, né? Vocês não perdem nada, ó. Ó, tá vendo? Essa câmera é zerada, o cliente comprou e já trouxe pra gente, ó. E a gente já colocou a nova entrada, bairro da céu, tá bom? P2 estéreo normal, tá? E o mais legal, né? Plugou o microfone externo, funciona o externo normalmente. Retirou o microfone externo, volta a funcionar o microfone original da câmera, né? Normalmente, perfeitamente, tá bom? Então, o último vídeo que eu fiz aí de moto, foi com ela, mas eu usei o microfone errado, eu usei o microfone de outra câmera. Ficou até que mais ou menos o áudio, mas tem hora que dá umas estouradas, quando eu falo um pouco mais alto, a moto berra mais, né? Tá só o canão, a bichona. Aí dá uma estourada, uma leve estourada, certo? Vou fazer um vídeo com ela... Eu fui pro encontro dois tempos, em cima da hora, e eu tava com a câmera, com o microfone errado e fui. Eu queria ter ido com o SJ4000, mas aqui foi de última hora, eu nem lembrava, eu esqueci do dia, da data, entendeu? Mas ficou bom os vídeos, vou liberar acho que hoje à noite, beleza? Vamos lá. E o próximo vídeo de moto, com certeza, vai ser com o microfone em baixo do da céu certo, tá bom? Essa câmera que eu tô usando aqui agora, é uma Xiaomi também, tá? Porque eu tô gravando esse vídeo. Essa aqui é minha, e essa que eu tô gravando é minha. Essa aqui é do cliente, beleza? E é o microfone original, tá? Sem microfone externo, microfone original da câmera, beleza? Valeu galera! Quem tem Xiaomi aí, ó, entre em contato, quiser colocar a entrada de microfone externo, tá bom? Só entrar em contato aí com a gente, tá bom? WhatsApp 11954444726, beleza? Não vai ficar assim, tá? Sua câmera vai continuar totalmente original, você só vai acrescentar, fazer o upgrade do microfone externo, tá? Antes a gente sacrificava, né? O pipipipi, o barulhinho, né? Mas agora não, agora fica 100% a câmera, mais um microfone externo, que é o que falta nessa câmera, que ela é muito boa. Uma câmera bem simples, mas muito boa, tá bom? Talvez aí, se der tudo certo, a gente vai revender. Fiquem ligados aí, beleza? Mas quem já tiver ou quiser comprar e mandar pra gente, só entrar em contato no WhatsApp pra combinar, beleza? Valeu galera, abraço, obrigado!